Festas e Eventos TV, um oferecimento de... Sol Shot, gelada do começo ao fim. A primeira garrafa de cerveja 250 ml do Brasil. O restaurante do Teté todo mundo já conhece, eu tenho certeza disso. A novidade é que ele está abrindo agora na hora do almoço. Um tempero apurado que agrada muito os paladares. Para quem busca uma nova opção, o Teté Restaurante tem uma ótima notícia. A grande novidade do restaurante Teté é o almoço. De terça a domingo, o Teté está fazendo almoço grelhados com alguns acompanhamentos, sendo risoto, massas, saladas e outros. Para aqueles que conhecem o Teté, olha só o que ele oferece para um bom jantar. Além dos grelhados no jantar, o Teté está lançando um novo cardápio. Com mais peixes, mais carnes, risotos e o nosso tradicional bacalhau. E vou falar um pouco do bacalhau do Teté. É um bacalhau que nós criamos. Um escalope de bacalhau refogado com alho poró sobre um purê de mandioquinha e acompanha um arroz com brócolis. E nas quartas e sábados, mais uma novidade. Na quarta e no sábado, o Teté oferece uma suculenta feijoada para acompanhar os grelhados. Um espaço dedicado aos apreciadores de bons pratos. O Teté Restaurante preza muito pela qualidade dos seus produtos. Nossos grelhados têm a marca Big Beef, já conhecida na nossa cidade. Eu quero fazer um convite para você continuar conosco no site eventostv.net. Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê.